Eu quero viajar e eu quero viajar pra muito longe! Que coisa é essa aqui que eu quero saber? Você não está reconhecendo? Eu não! É ela! Quem? Uma atriz quando famosa! Quem? Bruna Marquezine! É quem? Bruna Marquezine! E aí você também da Marquezine? Neymar acabou com a bichinha! Nunca, no amor de Deus! Diz que estava operado com o bichinho! Eu quero viajar pra longe! Caracajão! Você não vê a foto que eu tirei com o Neymar não? Você estava na foto dele ali na cadeira de rodas? Olha a foto, clica! Está na caixão? Mais longe! Salvador! Mais longe! 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 Ninguém fura bola essa meluza! Tá boa beleza, weu? Só tá boa, porque a beleza já foi, meu filho! Desou para onde, pelo amor de Deus? Eu quero ir para o morro do macaco, meu filho! Tenho certeza! Eu quero! Nesse posto daqui a gente vai gastar em três! Três minutos? Três dias empurrando ainda mais! Meu filho, deixa o carro velho aqui. Sim? Eu não vou não. Por que você ainda tá porra de uma carro, meu filho? Você vai? Aqui é carro brindado, minha filha, aqui. Onde é carro brindado? Bora, porque o carro é brindado, pra chegar lá sem segurança, eu vou cobrar 100 reais. Quanto? 100? O que foi? 100 reais? Não, meu filho, eu só quero viajar e comprar o carro não. Oh, meu Deus do céu, comprar o carro. Vai, Luísa. Eu não vou não. 50 reais? Tá caro. Não tá caro, não. Pelo amor de Deus, negócio de poder. Eu não vou não. Os vídeo tudo brindado aqui, 25 reais. Não tá caro, não. Eu não vou não. A miséria dessa não tem nem peito, pelo menos 15 reais. Tá caro. Tá caro. Eu não vou não. Eu não vou não. É. Não vai vir comigo não, é? Não. Ah, meu Deus do céu. Eu vou andar sozinha na rua, vou comprar dessas. Sim. E se juntar 4 ou 5 homens pra me estuprar. E aí? Eu iria adorar. Eu vou andar. Bora. Isso não vai ver? Uau. Entra aqui. Servição. Eu quero mais perito na joelha. Servição, por favor. Servição. Menino. Doce minha bagagem com carinho, tá? Com carinho, meu bolso da carnista. Aaaaaaah! Jogê! Que produtor dos meus produtos. Que produtos? Da Mary Kay. Eita, bicho. Vai. 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 Qual é isso? Fala na porta aí, pelo amor de Deus. Até essas coisas você não sabe fazer. Não. Eu sei. Eu também te quero a minha unha. Esse negócio moderno tem de tudo. É porta automática, é? Uau. Automática. Veja, bispo. Não sei como eu vou me arrumar. Atenção, senhores passageiros. Oi. Tá todo mundo seguro? Oi. É. Pedindo aos senhores passageiros que coloquem os fios de segurança de a frente no pescoço para que todos morram enforcados. Notícia, corrava muito porque meu ex-namorado tinha um arranjo em Rover e ela marcava 300 no painel e eu quero que corra bastante. Simbora então, pelo amor de Deus. Tá chorando ou tá me engana? Chora pião. Oi. Eu falei pra você, né? Ela riou a bateria, vai ter que empurrar agora. E agora? Ô, bispo. Já sei, pega outra bateria lá fora, rapidinho. O quê? É a bateria. Eu? É o amanhã? E lá fora, com sua bateria bagunçando o cabelo que era a minha unha? Isso. Eu não vou não. Não, meu Deus, que graça. Vai pegar a bateria. Eu não vou não. Bicha, se você não descer desse carro aí agora, vai ter pau. Vai ter o quê? Pau. Vamos lá aqui dentro, meu filho. Arrasou, arrasou. Arrasou, arrasou. Arrasou, dei. Dessegue. Vai, pô. Vai. Arrasou, não. Arrasou. Foda, fala aí, que coisa feia. Vai direto comigo, porque eu já estou estressada. Eu acho que eu já estou mestuada. Mestuada? Só falar direito com as pessoas. De olho na minha calcinha, né, caralho? Já sei o meu problema. Vocês são de viadas, tá aí, miséu? Deixa que coisa com ele. O que foi agora? Era pra acender a luz. Gente, eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra todos os meus machos que vêm a te ver. Esse bonitinho aqui de camisa verde, tem a cabecinha bem redondinha, tamanzinho da cabeça dele, parece uma caixa d'água. O de camisa preta tem uma testona grande, parece parada de ônibus. A namorada dele também não perde, não, na testa. Vem aqui, está aí. O que é? César Menotti? César Menotti e Fabiano. Viagem. Amor. Olha, responde, ó. Ganhei, tô vendo a fita. Quando eu acabar espetáculo, você, ó... Me liga. Se você não tiver treito, você me dá um toque. Tu vai, bicha. Colegas. E ali na frente, é mais da cortina, tá o ET de varginha, se escondendo, a gente vai ler e ver. É só nas aparições. Eu vou aqui em cima, vai devagar, pode ir para o seu negócio. Eu acho que eu vou lá. Não, 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 não. Não, não, não. Meu Deus, tem que ver o fogo. Chama o meu carro. 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 Meu Deus, eu acho que eu abordei. Que foi, bicha? Não precisa mais chamar os bombeiros. Por quê? Porque eu já acabei de apagar o fogo. E aí? O que tinha de cabelo aqui embaixo queimou tudo. Essa aí vai coisa ruim. Vai coisa feia. E aí, galerinha, nas palminhas. Marinho, partiu. E lá em Chapada, naquele quarto. Deixa o salto, Alberto. Vamos ver quem é. Ele gosta. Vamos lá, João. João. Opa, cuidado, cuidado. Opa, pode. Ai, não tem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. O que é isso? O que é isso? O que foi? Eu não vou, não. Opa, e os aplausos.